com uma grande confiança e com a certeza de que os candidatos que aqui foram apresentados no Tribunal são candidatos que dão garantias de respeitar os compromissos com a população, como é timbre da CDU, e são candidatos que se vão bater por um bom resultado nas eleições de 27 de setembro para que seja reforçada a vontade de uma política de esquerda na Assembleia da República. Muitas vezes o PS intitulou-se partido de esquerda, mas os portugueses sabem, muitos daqueles que votaram no PS procurando uma política de esquerda, que depois o que foi feito foi uma política de direita. E sabem por isso que é nos candidatos da CDU e na lista da CDU que encontram a solução para que na próxima legislatura não seja assim e para que os votos que querem uma política de esquerda apoiem as forças que de facto praticam uma política de esquerda.